Todo pequeno empresário conhece bem o custo Bolsonaro. É só andar na rua e ver. 75 mil lojas já fecharam as portas no Brasil. Um bom gestor faz o que for preciso durante uma crise. Cria estratégias, busca fundos, protege a sua equipe. Mas que tipo de gestor deixa 101 ofertas de vacinas sem resposta? Pois é, Bolsonaro deixou. Em vez de trabalhar, o presidente culpa prefeitos e governadores. Culpa a imprensa, culpa outros países. Se escondeu atrás desses caras. Mas foi Bolsonaro que não fez nada para controlar a pandemia. Nem para apoiar pequenas empresas. Foi a falta de um líder que matou tantos brasileiros. E fechou tantos negócios. Agora, com a terceira onda da Covid chegando, Bolsonaro mais uma vez manda você seguir trabalhando sozinho. Em vez de oferecer apoio, ele manda você pedir no banco. Como é endividamento para o governo, quem quer mais é sair no banco e sair na empresa. Enquanto você se endivida, ele aumenta o próprio salário. Não dá. Há mais de um ano, empreendedores enfrentam essa crise. Arriscam seus negócios, suas famílias e a própria vida para segurar o Brasil em pé. E o que recebem em troca? A pior gestão da pandemia do mundo. A gente quer saúde, vacina e a gente quer trabalhar. Mas com o custo Bolsonaro, a conta não fecha.